vocês que eu torcia imensamente, rezava, orava, para que o Biden ficasse como candidato. Apesar de eu, naquele momento, ter dito que 95% de chance daquilo não acontecer, como acabou não acontecendo. Mas eu também disse, no Paulo Figueiredo Show, que na ausência do Biden, a gente tinha que torcer muito para a Kamala Harris ser candidata. Primeiro pelo óbvio. A Kamala Harris é uma das figuras mais, agora a palavra da moda da juventude é cringe. Cringe. É a figura mais esquisita, mais estranha. É uma coisa que eu já vi na política mundial. Ela tem um riso, parece uma coringa psicopata, vocês já perceberam? Um negócio de maluco. Ela fala como se estivesse falando com crianças, de um jeito mongoloide, no jardim de infância. Nem criança, nem criança, nem coisa assim. O papai e a mamãe têm um filho. E o filho é filho do pai e da mãe. Ela fala umas obviedades assim, como com voz e com jeitinho de retardada. E como se estivesse falando com crianças, num discurso público. E ela é tão sem pele em cabeça falando, que ela me lembra muito, muito a Dilma Rousseff. É o mais próximo, porque o Biden, ele tropeçava na senilidade dele. O Biden é um cara inteligente. Ele era um político muito afiado. Apesar de ter um pensamento desorganizado, ele sempre foi um político muito afiado. A Câmara é uma Dilma Rousseff. E isso é um lado da história. O outro lado da história é que, eleitoralmente, a Câmara Harris sempre foi absolutamente desprezível. Ela começou a carreira dela como... Vocês me desculpem. Eu não vou falar outro palavrão aqui, mas... Aquela profissão das damas que trocam favores de dinheiro. Não, eu vou falar assim, puta. O nome disso é puta. Câmara Harris começou como puta. Ela era cocotinha, novinha, amante do então prefeito de São Francisco, nos anos 90, o Willie Brown. Ele tinha 60 anos e ela era novinha. Ele era casado. E ele já admitiu que arrumou vários empregos e que catapultou a carreira política da Câmara Harris. Então, não é só a Janja, segundo o filho do Lula, segundo os prints do filho do Lula. A Câmara Harris também vem dessa profissão, onde a pessoa se associa a um cara poderoso e sobe na escada da política. Uma pessoa até então desprezível que passa a ter protagonismo. Não sei se vocês já ouviram essa história antes, mas como eu disse, o filho do Lula dá algumas pistas a esse respeito. E aí, com essa carreira catapultada, ela foi promotora na maluca Califórnia, que adora soltar bandido. Depois se elegeu senadora e para ganhar senadora, ela foi senadora por menos de um mandato. Para ganhar como senadora na República Popular da Califórnia, como a gente chama, que é quase um país comunista nos Estados Unidos. Basta ser democrata hoje em dia. Ela ganhou e ficou. Já naquele momento ela estava muito próxima, não mais do prefeito de São Francisco, mas de figuras como a família Soros, outros bilionários progressistas, o Bill Gates. E aí ela anuncia a candidatura dela às primárias democratas em 2020, contra o Joe Biden. E aliás, quase chamou ele de racista nos debates. Ela foi humilhada, inclusive, uma vez pela Tulsi Gabbard também. E ia muito mal nas pesquisas. Contuava ali 2 a 6%. Então, até 2020, essa era a dimensão política da Kamala Harris. Alguém que pontuava ali 2 a 6%. Em 2019, no final de 2019, ela desistiu de disputar as primárias. Então, ela nunca ganhou um voto sequer numa primária. Em seguida, ela apoia, ela anuncia o apoio dela ao Biden. E quem escolhe a Kamala Harris para VP do Biden é justamente o sistema que pega ela como uma candidata, que pega o Biden como um cara de transição, ele historicamente menos radical, menos de esquerda do que a Kamala Harris. Ele é tudo o que o patriarcado odeia, um homem branco, hétero, velho, tudo o que os críticos do patriarcado odeiam. E aí você colocava ela como vice, ali pronta para sucedê-lo. Uma mulher, jovem, para posição, aparentemente considerada negra. Eu não sei se eu consideraria Kamala Harris negra, mas aparentemente considerada ela negra. E extremamente radical. Só que, como eu disse, ela não tinha votos, não tinha expressão política, mas tudo isso era um detalhe. Porque todo mundo em Washington DC sabe que ela foi escolhida por George Soros, Bill Gates e companhia. E volto a dizer, uma política extremamente radical. O quão radical? Ora, a mais radical do Senado. Não sou eu que estou dizendo. Olha, olhem essa reportagem. Kamala Harris é a mais radical do Senado. Está aqui. Um ranking de 2020 apresentou, então, senadora democrata Kamala Harris como a representante mais esquerdista de todo o cenário americano. De todo o Senado americano. Um ranking feito pelo site de vigilância governamental GovTrack em 2020 apresentou, então, a senadora, ela era senadora, como a mais esquerdista do Senado. Ultrapassando até mesmo o assumidamente comunista Bernie Sanders. A classificação levou em conta o comportamento legislativo, ou seja, como é que ele se comporta como senador, de um, de cada um dos 100 senadores dos Estados Unidos. Com a pontuação de um para os mais conservadores e zero para os mais liberals, mais esquerdistas. Essa é a reportagem do Paulo Figueiredo Show. O site de vigilância governamental colocou o Sanders, lembra, de zero a um. Zero é o mais esquerdista e um é o mais direitista. O site posicionou o Bernie Sanders como a posição de 0,02. Enquanto a Kamala Harris, 0,00. Significa que era impossível ser mais esquerdista no comportamento de votação e pauta no Congresso do que a Kamala Harris. Então, quando eu digo que ela era uma esquerdista radical, não é o Paulo Figueiredo que está dizendo. E nesse golpe dentro do partido, que a gente detalhou agora há pouco, o Biden anunciou o apoio dele para a Kamala Harris. Quer dizer, como eu disse, a gente espera que tenha sido o Biden de fato anunciando esse apoio, a gente não sabe. Depois veio o apoio dos Clinton, também importante, mas não basta o apoio do Clinton e do Biden para ela ser oficialmente candidata. Isso é importante levar em consideração. Ela precisa ganhar a convenção e os delegados que tinham prometido o voto do Biden, como eu expliquei agora há pouco, vão ter que escolher um outro candidato para eles botarem os votos deles sem primária. E, ao que parece, a Kamala Harris conseguiu esse apoio. Diz uma reportagem que eu publiquei hoje também no Paulo Figueiredo Show. Kamala Harris garante apoio de delegados suficientes para se tornar a candidata do Partido Democrata. A Biden saiu da corrida e endossou Kamala Harris. Segundo uma pesquisa da Associated Press, várias delegações se reuniram na noite de segunda-feira para confirmar o apoio deles a Kamala Harris, incluindo Texas e o seu estado natal à Califórnia. Diz a reportagem, na noite de segunda-feira Harris tinha o apoio de pelo menos 2.471 delegados, de acordo com a contagem da Associated Press. muito mais, bem mais, do que os 1.976 delegados necessários para vencer em uma votação de primeiro turno. Nenhum outro candidato foi nomeado por um delegado contactado pela Associated Press. Segundo o Bright Bar News, para vocês verem o poder da esquerda, a campanha da Kamala Harris arrecadou já em 24 horas 81 milhões de dólares. A campanha de Harris revelou que mais de 888 mil doadores de base, doadores contribuíram de acordo com o Access. Desse número, 60% doadores de primeira viagem. Outras 43 mil pessoas se comprometeram a fazer doações frequentes, ou seja, gerou um certo buzz. atraiu uma certa nomeação. Então, em tese, ela está conseguindo a nomeação. E vejam que loucura, porque o partido que supostamente é o democrata, ou seja, que tem no nome a democracia, o partido deu um golpe no candidato mais votado, nas primárias, e vai dar a nomeação, aparentemente, para uma candidata que nunca recebeu um puto de um voto. e tudo isso é para salvar a democracia do Donald Trump. Na carta do Biden, nós preservamos a democracia. Olha que loucura, a preservação da democracia é um candidato que tinha vencido o primeiro turno ser trocado no tapetão por pressão e ser escolhida a candidata dos bilionários de esquerda sem um puto de um voto. Isso é democracia. É democracia para esses caras. Isso é coisa de maluco. Como é que ninguém fala isso em nenhum canal do Brasil?